Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. A temática de hoje vai ser o desenvolvimento social e a segurança pública. Para contribuir, contamos com a presença dos vereadores João Ricardo Vargas, Coronel Vargas e João Chaves. Vereadores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui no Plenário Coronel Valença para fazermos esse debate. Já debate pronto, como se diz na gíria futebolística, eu queria já iniciar fazendo uma pergunta para os dois vereadores, iniciando pelo vereador Coronel Vargas. Desigualdade social, pobreza e violência têm relação, na opinião dos senhores, vereador? Matheus, primeira situação, agradecendo à TV Câmara pela importância de nós fazermos esse tipo de trabalho para darmos até uma maior transparência para a comunidade. De nós aqui, os vereadores, terem a sua opinião, enfim. Mas, Matheus, esta tua pergunta, ela é exatamente o tema proposto para esse debate. Por quê? Porque o vereador João Chaves, por exemplo, que tem uma experiência, teve uma experiência dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele tem o levantamento total de tudo o que acontece na cidade e que tem o reflexo direto, direto, na segurança pública, sem dúvida nenhuma. E, no decorrer agora do nosso bate-papo aqui, a gente vai explanar o porquê e como isso acontece. Vereador João Chaves, por favor. Matheus, é um prazer estar contigo aqui na TV Câmara. Coronel Vargas, vereador, meu amigo. E debatemos esse tema tão importante que é a desigualdade social, a segurança pública, esse reflexo direto que dá à desigualdade social. Ela vem crescendo no nosso país, principalmente na nossa cidade, e nesse período que a gente está vivendo agora de pandemia. E isso dá um reflexo direto na segurança pública, que é a área que o Coronel Vargas trabalhou a vida inteira e tem uma experiência larga nessa área também da segurança pública. Seguindo, fazendo esse link, que é a proposta do programa, como mencionou o Coronel Vargas, o vereador Coronel Vargas, uma pergunta também direcionada aos dois, iniciando pelo Coronel Vargas. Vereador, o sistema carcerário, o senhor sabe muito bem disso, o senhor é servidor aposentado da Brigada Militar, enfim, tem uma experiência, comandou várias equipes. O sistema carcerário brasileiro, infelizmente, ele tem gargalos históricos, que não são do governo A, B ou C, são históricos. Como fazer, como melhorar esse sistema para que realmente ele possa ser um sistema de ressocialização e não, muitas vezes, de uma qualificação da criminalidade? O grande objetivo, Matheus, e a comunidade que nos assiste nesse momento, o grande objetivo é justamente esse, a ressocialização. Mas, infelizmente, o Brasil tem um dos piores números de ressocialização do mundo, um dos piores. Onde nós vamos verificar isso? Justamente do formato em que o sistema penitenciário age dessa forma. Entendeu? Porque o que nós acreditamos é que, a partir do momento em que nós assistimos, principalmente, evidentemente, no Rio Grande do Sul, alguns presídios que têm um trabalho muito forte na área de trabalhos internos e de recolocar este ex-apenado ou apenado no mercado de trabalho, ele realmente faz esse trabalho de ressocialização. Ou seja, nós não podemos deixar o preso 24 horas de forma aleatória dentro do cárcere, sem ele ter uma profissão, sem ele ter um trabalho específico e até mesmo um aprendizado dentro do trabalho. E aí, vejam bem que todas as coisas se encaixam aqui dentro daquilo que nós estamos debatendo. Por quê? A partir do momento em que o desenvolvimento social também tem políticas públicas para absorver no mercado esse tipo de situação, o que acontece? Vai amenizar e vai acabar fazendo com que se cumpra a chamada ressocialização, que começa dentro do presídio e, evidentemente, ela vai se estender para fora do presídio para que não aconteça a reincidência. Porque o grande problema é a reincidência. O apenado sai do cárcere pela progressão de pena e, a partir desse momento, ele, chegando na rua, imediatamente ele acaba reincidindo e volta para o cárcere. Então, essa situação é muito complexa, mas tem que haver aí um trabalho conjunto de todas as forças para atingirmos esse objetivo. Vereador João Chaves, o vereador Coronel traz uma questão muito importante, que é a qualificação do detento para que ele possa, depois que cumprir a sua pena, se inserir na sociedade com trabalho, com condições de não retornar a essa situação de criminalidade. Também a gente tem a superlotação dos presídios e também, muitas vezes, as famílias dos próprios detentos não têm segurança lá fora. Queria que o senhor dissesse o que fazer para tentar amenizar essa situação. Na verdade, esse é um tema bem complexo, porque até chegar no presídio teve uma origem de tudo isso. E, por isso, é importante nós falarmos de desenvolvimento social e a gente falar de segurança pública. O desenvolvimento social, nós vamos trabalhar na contramão daquilo tudo que foi ensinado, que era o assistencialismo, onde as pessoas só recebiam as coisas, recebiam doações e não tinha política pública efetiva realmente na área social que emancipa as pessoas. Então, o trabalho do desenvolvimento social é um trabalho preventivo, que vai trabalhar com a família, que vai trabalhar com a criança, que vai trabalhar com o adolescente, que vai oportunizar que essa família seja reconstruída. Se nós chegarmos dentro do sistema carcerário, que é a área que o Coronel Vargas trabalhou a vida inteira, nós vamos ver um estudo dentro do sistema carcerário, nós vamos ver a desigualdade social grande lá. Nós temos a maioria são negros que estão presos lá, são pessoas que vêm da periferia, são pessoas que não tiveram um estudo, eles vão ter lá até o quarto, quinto ano. Os jovens que estão lá hoje, até 29 anos que estão presos, a origem deles é essa quarta, quinta série, todos envolvidos quase dentro do crime ou do tráfico. Então, é fruto de uma origem que eles tiveram e que o Estado falhou. O Estado falhou não oferecendo as políticas públicas dentro das comunidades, seja em qualquer área, porque a parte social tem um papel fundamental. Aí, quando chega lá dentro do sistema carcerário, não tem essa ressocialização da forma como deveria, não existe nada a oferecer para esse preso que está lá. Ele, além desse... A vida inteira ele foi discriminado, esteve num sistema todo fora. Lá dentro ele só se profissionaliza mais no crime. E é muito importante, Cornel Vaga, a gente pensar nesse tema aqui, Matheus, porque todo mundo fala, principalmente nesse período de pandemia, falam de preconceito, falam de discriminação, falam de racismo, todo mundo fala, só que na prática mesmo, ninguém quer um ladrão, um ex-presidiário trabalhando na sua empresa, não quer esse ex-presidiário morando do lado da sua casa, não quer um presídio perto da sua casa, não quer uma casa de passagem perto da sua casa, mas todo mundo fala bonito que esse mundo fantasioso e maravilhoso existe, só que na prática, a discriminação é grande, e esse presidiário, quando sai de lá, o que vai servir para ele é continuar no crime, Cornel, o senhor sabe melhor que eu, é continuar nessa escola que ele aprendeu, porque lá dentro ele constrói dívidas lá dentro, porque o produto lá, o entorpecente que tem lá dentro, que ele vai usar lá dentro, ele vai ficar devendo, a família dele está à mercê desse sistema todo aqui, então a rede, ela só aumenta para o mal, enquanto nós não pensávamos num sistema carcerário, e que realmente a ressocialização aconteça, e para isso acontecer tem que mudar a mentalidade de todo o país, de todas as pessoas, inclusive a minha, de todos nós, a mentalidade de que forma que nós vamos fazer isso, quem sabe essa pandemia vai fazer a gente pensar nisso também, Cornel, que eu acho que é um novo mundo para todos nós. Vereador Cornel, seguindo essa linha que o vereador João Chaves falou durante a sua fala, que muitas vezes o Estado, ele não chega nas periferias, nas comunidades, ou quando chega, não chega, chega com muitos gargalos, muitas coisas boas são feitas, tem servidores dedicados, ações públicas, políticas públicas importantes, mas existem gargalos, tanto na educação, na saúde, e muitas vezes nas comunidades, a gente vê que o braço do Estado que mais chega é a polícia militar. Recentemente, nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo todo, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, um abuso de autoridade que foi um estupim para várias manifestações no mundo todo. E aqui no Brasil, nós temos visto vários vídeos gravados, que têm sido divulgados pela imprensa, de abuso de autoridade. Em geral, esses abusos são cometidos por policiais brancos contra pessoas da periferia e negros. Queria saber do senhor, com a experiência que o senhor tem, por que que isso acontece? Claro que não é uma coisa de toda a Brigada Militar, são questões pontuais, não dá para dizer que é uma questão da instituição, mas de alguns servidores da instituição. Mas por que que isso tem acontecido recorrentemente, coronel? Matheus, o diagnóstico feito pelo vereador João Chaves, e com a tua pergunta, eu digo o seguinte, que a situação que acontece na segurança pública do país hoje são fatos de políticas públicas isoladas. Não podemos tratar dessa forma. Nós precisamos tratar, o vereador João Chaves, de forma conjunta. Eu dou um exemplo aqui, para nós iniciarmos, a questão Rio de Janeiro. Rio de Janeiro resolveu fazer um forte aparato policial nos morros do Rio de Janeiro, mas se preocupou, então, só com a polícia. Mas tinha a maioria das situações nos morros do Rio de Janeiro, ou na periferia das grandes e médias cidades, não é só de polícia. Não é só de polícia. E acabou fracassando, então, as questões do Rio de Janeiro, justamente porque o Estado manda somente a polícia e não manda o resto. Como o vereador falou, onde é que fica a questão da educação, onde é que fica a questão da saúde. Então, todo esse aspecto, ele acaba falhando e caindo na mão da polícia. E a polícia acaba cumprindo algumas missões que não é dela. E eu sempre dou o exemplo, vereador, a respeito do nascimento, do parto. Quantas e quantos partos a Brigada Militar, o nosso efetivo, acabou fazendo. E isso nos trazia e nos traz sempre um orgulho muito grande. Porque, olha, Brigada Militar, soldado, fulano, realizou um parto em tal local. Então, isso traz um orgulho. Mas não é papel de polícia. Não é papel de polícia. E aí, indo direto na tua pergunta, Matheus, realmente existe, existe este preconceito da questão do pobre, do negro, daquele que está lá na vila e que ele, no mínimo, ele é suspeito. Então, a partir daí, nós precisamos trabalhar e muito forte a questão da abordagem do nosso efetivo. Essa questão da abordagem dentro da questão envolvendo direitos humanos, que já foi muito, está sendo muito debatido em termos de Brigada Militar, no seu currículo escolar da Brigada Militar, está sendo implementado de forma muito forte a questão dos direitos humanos. Então, tudo isso tem que ser muito bem debatido e trabalhado para que não se tenha este preconceito a partir da abordagem. E aí vai dar o problema que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e que aconteceu agora pouco aqui no Rio Grande do Sul também, da mesma forma. Vereador João Chaves, o senhor concorda com o vereador Coronel Vargas que existe um teor preconceitoso, racista, também, muitas vezes, nas abordagens policiais? Matheus, o que nós temos que, quando trabalhar, e acho que a gente tem que trabalhar nessa casa aqui, eu quero propor isso aí, porque, na verdade, assim, não é só questão do racismo, é uma questão do preconceito. O país nosso é preconceituoso. Preconceito. Por exemplo, aqui, o Brasil se mobilizou, o mundo, em cima daquele incidente lá nos Estados Unidos. Mas, há pouco tempo atrás, morreu uma negra, gorda, obesa, cantora gospel, aqui no Brasil, de Covid. Se vocês olhassem as barbaridades que tinha em cima, os comentários, que agora já retiraram tudo, falando mal dessa mulher, porque ela disse que não ia morrer, por causa da fé dela, aquela coisa toda, que ela acreditava que Deus ia estar com ela, absurdo. Se nós pegarmos o ministro da Educação agora, só porque ele é pastor e evangélico, os absurdos que tem na rede social falando mal desse cara. Então, a faculdade de Direito que ele estudou não vale, não é igual às outras. Os cursos, pós-graduações, doutorado, e todos os conceitos não valem, porque ele é evangélico e é pastor. Então, o preconceito, ele não está só na cor da pele. Ele está também na mente e na alma das pessoas. E poderíamos pensar, eu já não fui contratado em uma empresa na época porque era estudando teologia. A minha irmã não foi contratada em uma empresa, eu indiquei uma vez para a minha irmã, e a minha sobrinha para uma empresa, ela foi contratada, ela e a outra irmã, que eram magras, bonitos. A outra minha irmã, que era obesa, eu nunca fui chamado, um dia fui descobrir porque ela era obesa, não podia. Para trabalhar em uma farmácia, em uma empresa, tem que ser um corpo, um perfil. Então, está impregnado em uma sociedade que vive uma demagogia falsa. Então, isso tem que ser debatido. A Brigada Militar, ela é colocada sempre, as forças de segurança, como alguém que é opressor. E, por isso, a Brigada Militar, e o Coronel Walter poderia falar isso também, que tem os projetos sociais dentro da Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, inclusive trabalhar com mulheres, mulheres de preso, com mulheres encarceradas. Justamente porque, quando chega a Polícia Civil, chega a Brigada dentro da comunidade, até a banda da Brigada também tem um papel fundamental nisso, para mostrar que a Brigada Militar, que as forças de segurança não são uma opressão, é aquela opressora que estão levando. A segurança é a segurança ostensiva, mas que dá o respaldo para as pessoas. Só que dentro das comunidades, como é criado? Volto lá no início, na origem. As pessoas lá, com a cultura muito pequena, toda aquela pessoa da situação de miserabilidade que vive. Então, é taxado que a Brigada, que as forças de segurança, elas são inimigas dessas famílias. E, quando chegam na comunidade, elas são recebidas com violência também. Então, graças a Deus que está tendo essa parte social, e importante no nosso debate aqui, que hoje, dentro das forças de segurança, há esse entendimento para, dentro das comunidades, levar a parte social e mostrar que eles estão ali para ajudar e para somar. Mas o tema do preconceito e racismo, ele é muito mais profundo do que a gente se pensa. Sem dúvida. Vereador Coronel Vargas, como essas questões de excesso por parte da Brigada Militar são tratadas aqui no Rio Grande do Sul? Que o senhor tem um conhecimento de várias décadas de trabalho prestado. Como são tratadas? Tem uma corrigedoria? Os policiais são punidos? Se realmente cometeram os fatos? Como é tratado aqui no Rio Grande do Sul isso? Matheus, muitas vezes, é importante a pergunta, a tua pergunta nesse momento, porque, muitas vezes, a comunidade ignora como é feito e acha que até existe uma espécie de protecionismo ou corporativismo? Não. Bem o contrário. Bem o contrário. Chegando qualquer informação para qualquer quartel da Brigada Militar, em qualquer contingente do Estado, o seu comando, de forma imediata, determina uma investigação para nós apurarmos a veracidade ou não daquele fato. e por isso que o levantamento, o último levantamento feito agora de como que estão as sindicâncias e inquéritos na Brigada Militar continua no mesmo patamar, bem elevado. Por quê? Porque nós fizemos questão de apurarmos essa informação que chega até o comando, que chega até o quartel para verificarmos se ela procede ou não procede. Por quê? Porque isso também é uma forma de proteção para aquele que está sendo acusado. Porque a partir do momento em que nós vamos agir de forma corporativa e vamos ignorar, hoje ele deu um tapa, amanhã ele pode ir além e tudo isso poderá ter um prejuízo e um reflexo direto na corporação. Mas, Mateus, comunidade, sem dúvida nenhuma que qualquer tipo de situação é punido, sim. E essas punições passam até da forma administrativa, de forma interna e também para a parte crime que é revista então pela Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador João Chaves, o governo de São Paulo, o governo estadual de São Paulo pretende, eu acho que nos próximos dias, instalar em torno de duas mil câmeras, se não me engano, no capacete dos policiais militares para dar mais transparência a essas ações, garantindo até segurança para o próprio servidor da Polícia Militar e também para a sociedade. O senhor acha que isso pode contribuir de alguma forma que esses casos de excesso e também muitas vezes até uma violência por parte, como o senhor disse que existe, digamos assim, a sociedade muitas vezes também é hostil com a polícia. O senhor acha que essas câmeras podem, de certa forma, amenizar essa situação e deixar mais tranquilo e resolver esse problema? Nós temos toda a transparência, ela traz segurança. no momento que pelo menos vai inibir, porque a pessoa está vendo ali que se ela vai tanto de um lado como do outro, vai acontecer essa parte de fazer essa segurança e essa transparência. Então é muito importante a gente ter essa avaliação do que acontece, mas eu sempre volto a dizer assim, que o contexto todo, o estupim é aquele momento ali, mas ele não nasceu ali. Se nós voltamos um pouquinho atrás nos números do R.S. Seguro dos últimos 10 anos que foram mapeados das 18 cidades mais violentas do estado Rio Grande do Sul que Santa Maria está dentro, dos nossos bairros aqui mais violentos, e eu fiquei uma surpresa que um dos bairros mais violentos é a Vila Orlândia, por exemplo, a região oeste, JK e ali a Orlândia. E os números que eles alcançaram ali, que os jovens, as mortes, 80 e poucos por cento de mortes nesses municípios, ele está vinculado ali a 15, 29 anos que são jovens, então nossos jovens estão morrendo e 87% dele envolvido com crime através do tráfico das danças, sem envolvimento com drogas. Aí o mapeamento dentro dessas comunidades, às vezes não tem uma escola estadual dentro, não tem unidade de saúde como o Coronel falou, então não tem nada de atrativo dentro daquela comunidade e eles chegaram à conclusão que a cada um dentro da escola desses jovens de 15 anos na escola está livrando dois de entrar no crime. Só que assim, esse mapeamento tem que ser feito e ele tem que ser executado. Hoje nós temos um terceiro setor que trabalha muito nessa parte e ajudando, que são as instituições que prestam serviço ajudando o poder público. O poder público não tem esse braço para atingir tudo isso. Mas então, essa, enquanto nós não tivéssemos esse olhar voltado e facilitar e reconhecer essas instituições do terceiro setor que fazem serviço, nós não vamos mudar a realidade da nossa cidade e do nosso país. Só em Santa Maria que nós temos quase em torno de 100 áreas que foram áreas ocupadas e nós temos essas áreas de ocupação, elas vêm todas para a periferia do município. E dentro dessas ocupações, se a gente for estudar isso no Brasil inteiro, a primeira parte dessas pessoas que vêm para as cidades maiores, para os maiores centros, eles arrumam emprego. A segunda geração, ela não arruma emprego, mas ela tem família. Ela tem um pai, tem a mãe, tem a religião, tem ainda uma estrutura. A terceira geração, ela não tem opção e ela não tem uma referencial de família e não conseguiu emprego também e ela vai se envolver no que é mais fácil para ela, que é o crime, que vai facilitar ela ou ser uma mula ou cuidar uma boca ou sei lá como for. Então, é muito complexo, por isso que é importante ter o planejamento, ter o estudo e a gente conseguir trabalhar, como o Coronel falou lá no início, todo mundo junto, não tem como falar coisas isoladas porque a gente não vai chegar a lugar nenhum trabalhar fatiado. Vereador João Chaves, o senhor falava da questão dos bairros mais violentos, muitas vezes, dessa falta de presença do Estado com serviços, com praça, com cultura, com lazer, coisas que atraiam aquela comunidade, principalmente os jovens. Outra questão muito importante é a questão do desemprego. O Brasil já vivia números muito alarmantes de desemprego e agora com a pandemia, infelizmente, a tendência é esse desemprego aumentar. O que fazer para levar o Estado mais para as comunidades, cultura, esporte, lazer, educação e saúde e também qualificar essa população, gerar empregos para que realmente essas comunidades possam se desenvolver socialmente, com mais segurança, enfim. Matheus, essa questão é um tema muito importante que vem sendo trabalhado já há um bom tempo dentro do setor público. Nós estamos vivendo uma crise agora, a pandemia, a grande maioria das pessoas que estão perdendo emprego hoje, elas têm um estudo, elas têm uma profissão, daqui uns dias vai passar tudo isso e eles vão se realocar no mercado de trabalho de novo, que eu acredito, a gente acredita que vai passar isso, vai voltar a economia geral, o emprego vai voltar. Mas existe uma camada da sociedade, que é aquela camada mais humilde, que normalmente está dentro do programa Bolsa Família, que essa não tem escolaridade e também não tem, além de ter escolaridade, ela não tem as oportunidades e não tem a qualificação. e essas crianças que são criadas dentro dessas famílias, elas não têm um referencial do pai ou da mãe ou da família porque elas vivem naquele mundo ali e por muito tempo o poder público ficou afastado, só entregando, só entregando e não emancipando essas famílias. Então, surgiu na época o Pronatec, o Pronatec ele não atingia essas pessoas, porque o Pronatec tinha escolaridade. Então, na Secretaria de Desenvolvimento Social, quando eu fui secretário oitavo secretário, nós criamos dentro da Secretaria a qualificação dessas famílias através do SENAC com escolaridade baixa. Então, fizemos um mapeamento dentro da cidade, dessas comunidades, o que nós poderíamos atingir a essas famílias. Por exemplo, se não tem como você abrir um concurso, um curso para essas famílias cobrando a sétima série ou oitava série, porque elas não têm. Então, qual é a profissão hoje que leva essas famílias pelo menos, antes de voltar a estudar, para você entrar no mercado de trabalho, então é aí que surgiu dentro da Secretaria os cursos de camareira, corte e costura, limpeza e conservação predial. Esses cursos, mais a questão da área construção civil, para elas conseguirem entrar no mercado de trabalho qualificada, com curso qualificado, e para poder se inserir no mercado de trabalho. E retirar essas famílias, porque a economia vai voltar a crescer, o emprego vai voltar a se gerar de novo. Essas pessoas que estão passando um momento difícil agora, elas serão inseridas no mercado de trabalho de novo, porque elas têm a qualificação, elas têm o estudo, aquela outra camada que está lá embaixo, que é a que a gente não pode esquecer, e que ela continua lá. Então, aqui em Santa Maria, hoje nós temos, quando os números que eu tinha na Secretaria ainda, nós tínhamos 15 mil pessoas que viviam em extrema pobreza, e em extrema pobreza isso é menos de 89 reais por mês dentro de uma renda per capita. os últimos dados do IBGE em Santa Maria, que eu tenho, que é de 2010, isso aí não é inventado, 80% da nossa população tem uma renda per capita de menos do meio salário mínimo. Então, 80% da nossa cidade vivem com salário baixo, ou muito baixo, ou quase nada, e 20% tem um salário melhor. Então, essa desigualdade, que volto lá no início que tu falaste aí, não tem como não gerar violência, porque quando falta dentro da casa, e nós tínhamos o nosso vereador, o Verne, o Verne dizia sempre nos discursos dele, não há casa que falta comida, todo mundo bate a panela e ninguém tem razão. Quando atinge lá na família, a questão, faltou comida, cortaram a minha luz, cortaram a minha água, o pai vê o filho chorando, não tem o que dar, sai arrumar emprego e ninguém emprega ele, ou já está manchado porque já passou pelo sistema carcerário. ouve isso aí e vai. Aí, o que vai sobrar para aquela família lá? Se o Poder Público não estiver lá dentro com programas sociais, não tem outra alternativa, vai ser o crime. Matheus, eu vou fazer um gancho aqui. Olha o dado que o vereador João Chaves nos traz, que, em uma das visitas que a gente fez lá para ele, ele tinha, quando era secretário, já tinha nos enviado esse dado, que ele é alarmante e extremamente triste, 15 mil pessoas em extrema pobreza. É isso, vereador? Naquela época. Naquela época. Naquela época. Agora, vejam, mas o que isso aqui tem a ver com segurança pública? Vejam bem, a partir do momento em que um traficante chega neste público de extrema pobreza, que, qual é o valor, vereador, que o que falou é em torno de quanto mês? 89 reais. 89 reais mês. 89 reais mês. E ele pega um adolescente ou uma criança dentro dessa família de extrema pobreza e oferece esses mesmos 89 reais dia para servir de mula do tráfico. e aí tem a incidência do homicídio, do latrocínio, do roubo, do assalto, justamente dentro desse aspecto envolvendo o desenvolvimento social. Então, vejam bem aqui a importância do Estado, o seu ente Estado, estar muito bem trabalhado dentro deste fato aqui para nós evitarmos a questão lá na ponta que vai estourar em algum lugar. E aí nós estamos tratando aqui de vidas, de vidas, e que, a partir do momento em que um pai vê um filho passar fome, ele arrebenta uma loja, ele arrebenta o mercado, ele vai lá e busca um quilo de arroz para dar para essa criança. Agora, o traficante, que é também relacionado ao crime organizado, o que ele faz? Ele vai perceber exatamente a necessidade que está existindo naquele ponto. E ele vai ali e oferece. Olha, o senhor não quer ganhar aí tanto? Mas o que eu tenho que fazer? Não, só tem que pegar essa caneta aqui e entregar lá na outra ponta. E eu lhe dou tanto. Mas é tão simples assim? Começa assim, como disse o vereador, a questão do mula. Então, isso, tudo está ligado uma coisa na outra e que tem que haver, então, ações conjuntas cada vez mais fortes nesse sentido. Vereadores, infelizmente, nós chegamos ao final desse programa. Gostaria mais uma vez agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Também gostaríamos de agradecer a audiência de você, por você ter nos acompanhado até esse momento. Também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até um próximo Câmara Debate. e até um próximo Tchau. Tchau.